Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. É isso aí, ó 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 Mário, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita rock que eu vou ganhar! Ele é o marro, o que eu vou ganhar! Coisa de tudo, por favor! Meu Deus, meu Deus, o que não eu quero dizer! Não eu vou ganhar! Ele é o marro, o que eu vou ganhar! Ele é o marro, o que eu quero ganhar! Amém. Música Música Agora pensando com que nós estamosدة a silêncio Eu chamo рассказывado. Eu chamo deinse证 Dois bem nascemos dimensões Não é QR eu chamo de ser Eu chamo de sou Eu chamo de ser Mário mas é Marroca Mário Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? Sim, meu irmão. 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 Mão. Sim, meu irmão. Sim, meu irmão. Sim, meu irmão. Mão. Sim, meu irmão. Mão.